Fala galera, estou aqui na BR Games, um dos melhores sites para você apostar Vou botar aqui apenas 50 centavos num joguinho tão famoso que é o joguinho do Coelho Pra mim, um dos melhores que tem Com apenas 50 centavos, vamos ver quanto eu vou tirar Esse jogo é muito bom E lembrando rapaziada, o link do site eu vou deixar na descrição Na descrição do vídeo e também nos comentários É só você clicar no link, muito fácil, vai direto para a página E lá é só você fazer seu cadastro bonitinho e já pode começar a se divertir Esse jogo do Coelhinho é muito bom E um dos melhores, pra mim um dos melhores Com apenas 50 centavos, já posso fazer minha aposta Olha só rapaziada Muito bom esse jogo Rapaziada, não esqueça, o link está na descrição e nos comentários É só você clicar A plataforma é super divertida, tem vários jogos pra você se divertir Muito bom, muito bom, muito show Esse jogo do Coelhinho é muito bom Com apenas 50 centavos, eu consegui fazer a aposta Vamos ver quanto eu vou ganhar aqui, vamos ver rapaziada E lembrando, o link está na descrição e nos comentários É só você clicar que vai direto para a plataforma, muito fácil, muito simples Olha só rapaziada Já comecei ganhando dinheirinho aqui ó Muito bom rapaziada, esse jogo é muito bom Um dos melhores É o jogo do Coelhinho E lembrando rapaziada O link está na descrição e nos comentários É só você clicar que vai direto para a página Lá você vai conhecer melhor É uma das melhores É de uma das melhores sites que tem Pra você se divertir Olha só rapaziada Muito simples, muito fácil Com apenas 50 centavos Fiz a minha aposta aqui no Coelhinho Como vocês podem ver E lembrando rapaziada Não só tem esse jogo Tem vários jogos divertidos para se divertir E lembrando O link está na descrição e nos comentários Só você acessar Que vai direto para o site Lá você vai conhecer melhor Pra ver que tem vários jogos Que você pode se divertir E muito mais Olha só rapaziada Já está me dando até um dinheirinho Esse joguinho O joguinho do Coelho Um dos melhores que tem Esse jogo é muito bom E não só ele rapaziada Tem vários jogos Super divertidos na plataforma Muito bom, muito bom galera Lembrando O link está na descrição E nos comentários Muito simples É só você clicar Que vai direto para a página Lá você vai conhecer bem melhor E muito mais Falou galera Os jogos Todos são divertidos E principalmente O jogo do Coelhinho Caminho Meu favorito E lembrando O link está na descrição E nos comentários É só você clicar Super fácil E super simples Falou galera Eu não quero um amor Que suma E aí E aí E aí Obrigado.